Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu recebi no Instagram. Se tu não me segue lá no Instagram, me siga arroba Grazie Alessio, a arquiteta. Alessio com dois S, tá? E a pergunta foi a seguinte, Grazie, o que eu preciso para regularizar a minha residência? Bom, na verdade a pessoa estava perguntando quais os documentos, o que ela precisa fazer para regularizar uma construção que foi feita sem aprovação de projeto na prefeitura e sem responsável técnico. O que é? Porque na verdade o profissional vai te cobrar o mesmo valor como se ele tivesse construído a casa porque ele está se responsabilizando por uma obra que já está pronta. Bom, vamos ao que interessa, o que realmente a pessoa me perguntou. Os documentos necessários, o primeiro documento necessário para fazer uma regularização é a cópia da matrícula do terreno, tá? Eu tenho uma aqui na mão. A matrícula que a gente chama é esse documento que é tirado lá no cartório de registro de imóveis. Não vale a escritura e não vale contrato de compra e venda. Tem que ter uma cópia da matrícula do imóvel no registro de imóveis. E essa matrícula não serve uma antiga. Aqui no verso, deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui no verso, no final da folha, no final da folha tem uma data, que é a data que foi pedida, a última, a última cópia, porque quando a gente vai lá no cartório ele tira uma cópia simplesmente e sai com uma data. E a prefeitura, ela precisa que essa matrícula seja atualizada, tá? Aí, com esse documento, o profissional, o teu arquiteto, o teu engenheiro vai conseguir fazer a aprovação do projeto lá na prefeitura. Só que a prefeitura, ela tem uma série de exigências em relação à construção, distância de janelas, as divisas, a separação dos esgotos, esgoto de chuva tem que ser separado, do escoto cloacal da casa. Tem uma série de requisitos técnicos que têm que ser respeitados numa obra. Por isso que eu te digo, tu merece um puxão de orelhas, porque o profissional, ele já vai construir a tua casa conforme as normas técnicas. Então, o que pode acontecer e já aconteceu para uma cliente que eu precisei fazer uma regularização? Nós acabamos precisando fazer reforma na casa dela, porque o esgoto de chuva das calhas do telhado, eles estavam junto com o esgoto cloacal e a prefeitura não dá o abitse quando está assim. Então, pode acontecer de que tenha alguma coisa sido construída que não está conforme o que é aprovado lá na prefeitura e aí para conseguir o abitse vai ter que reformar. Se tiver construção, área construída a mais do que a prefeitura permite, também vai precisar ser demolido. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te dado uma luzinha e um abraço e até quinta que vem. Tchau, tchau! Ah, não esquece de te inscrever no canal, combinado? Um beijo, tchau, tchau!